Agradecer-te a ti também compa, porque acho que como ninguém és a pessoa neste momento com mais influência em Portugal do Valorante E tens feito um trabalho mesmo muito, muito grande para unir a Portugal Muita gente vê olhar para ti, para o que estás a fazer e meter nos olhinhos Vamos a pisar a fronteira, vamos a pisar a fronteira Anda lá, mais um passo, mais um passo Vamos caralho, faz a babuzela, faz a babuzela caralho Rapaziada, a pergunta é que ninguém quer calar, a pergunta é que ninguém cala